Todo sujo, homem verde e potente, nunca vale que a luta ao aguardar Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá Boa jogada de Marcinho Guerreiro, ele bate no rebote de Alexandre Fávaro, Joino marca Palmeiras 1, Paissambu 0 Assim como no primeiro tempo, Joino tem outra bela chance no comecinho do segundo Só que desta vez o argentino acerta 2 a 1 Palmeiras Marcinho cruza da esquerda Daniel põe na área e Joino, agora sim ele marca Palmeiras 2, Ponte Preta 0 Mais Palmeiras e gol, Barley toca para Joino, ele invade a área e abre o placar Palmeiras 1, Juventude 0 Tentou chutar em cima do Luz para ganhar o lateral, Luz ficou com a bola Juninho, lá no meio da área e rebate, Nadson olha o toque para o Joino, bateu Gola do Palmeiras Gioino, jogador argentino Rebateu mal a defesa do Santos O Palmeiras, o Palmeiras repõe rapidamente, houve uma indecisão ali dos jogadores santistas, pedindo o impedimento que você está vendo, não havia E o Joino foi esperto, bateu de primeira de esquerda, metendo para o fundo do gol, cerca de 8 minutos Abre o placar o Palmeiras, Palmeiras 1 a 0 no Santos Abre o Palmeiras 1 a 0 no Santos O Joino acabou com a sede de gols, né, do torcedor do Palmeiras, o Palmeiras que não fazia, não conseguia fazer gols, ele foi lá e fez O Charlson, o Reinaldo chegou e ganhou Vai tentar dar velocidade ao jogo, aqui na direita tem o Varley Aí fechando por dentro o Marcinho Reinaldo abriu para o Varley Tentou o toque de primeira buscando o Joino Dominou, perna direita Gol do Palmeiras Joino Diminui o Palmeiras Palmeiras 2, o São Paulo tem 3 Co Limites 3 3 4 5 6 7 11 12 19